Deixa eu dar o share aqui na tela. Pessoal, muito boa noite oficialmente aqui para vocês. Muito legal, estou vendo aqui várias pessoas já conhecidas da semana passada. Quem não estava semana passada, eventualmente pode ter assistido a gravação. Sejam aqui muitos bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma continuação da semana passada, então hoje eu não trouxe PPT, sem apresentação, sem nada. Vamos só continuar de onde a gente parou. Gente, mesma dinâmica, bate-papo, podem complementar, podem interagir, podem mandar dúvidas aqui no chat ou levantar a mãozinha que é muito bem-vindo à opinião de todos vocês. Bora lá então para a nossa segunda aula. Vocês já estão vendo a minha tela, só vou refrescar a memória aqui um pouquinho de onde a gente parou. Então a gente tinha criado dois sites de SharePoint, um chamado Zero2Hero e dentro do Zero2Hero criamos um site Zero2HeroDev. Então temos um subsite de Dev e um site principal. E dentro desses sites criamos as respectivas listas que a gente vai usar lá na nossa solution. Deixa eu ir aqui em site content só para refrescar a memória. Temos cadastro de cidades e cadastro de estados. A gente fez aqui um exemplo básico de cadastro de cidade e estado, só para termos o que fazer lá dentro da solution, site content. Então temos dois sites de SharePoint com a mesma estrutura, um chamado Dev e um que a gente vai partir do princípio que é o produtivo. E criamos também a solution, tá? Criando uma solution Zero2Hero dentro de Zero2HeroDev. Está criado, a gente falou do publisher, que é o fornecedor em português, né? Explicamos a questão do prefixo e temos a solution criada. Nossa solution está vazia, se não me falha a memória, deixa eu abrir aqui para confirmar. E é daqui que a gente vai começar a desenvolver, tá? Gente, a solution, a gente já passou pelo conceito dela lá no PPT, ela comporta vários objetos, enfim. Nós vamos focar num aplicativo, mas poderia ter um fluxo. Se der tempo, eu até faço um fluxo aqui básico para vocês verem a dinâmica. Só que antes de eu criar o aplicativo aqui dentro da solution, eu quero começar a trabalhar com as variáveis de ambiente. Por quê? O meu aplicativo, ele precisa consultar, né? Tanto consultar quanto gravar, enfim. Preciso fazer um crude naquelas listas de SharePoint. Porém, eu estou na dinâmica aqui de ALM, né? Então, o meu aplicativo não é aquele aplicativo stand-alone. Eu quero fazer de forma que ele transite no ambiente. Então, se eu criar um aplicativo e conectar direto na lista, eu vou estar chaveando ele direto para a lista. O que vai acontecer na hora que eu migrar esse aplicativo do ambiente de dev para o produtivo? Porque lembra que temos dois ambientes também que a gente discutiu semana passada. Ele vai continuar levando a referência da lista que eu mandei conectar. Então, se aqui eu mando conectar em dev, na hora que eu levo para a produção, ele vai continuar conectado em dev, tá? Isso não muda automaticamente. A conexão, se eu fizer de forma fixa. Então, isso é um problema para quem quer trabalhar com ALM, que quer ter as trilhas de ambientes, né? Então, se eu fizer dessa forma, vai dar ruim. E lembra dos tipos das soluções? Que a gente tem a solução não gerenciada, que é essa que está na tela, e depois nós vamos conhecer a solução gerenciada. Lembra? Pergunta de certificação, layout, do PPT que eu coloquei. Então, ou seja, como que depois, numa solução gerenciada, eu vou abrir o app para mudar a conexão? Cara, não dá. Infelizmente, não dá. Até dá, né? Mas não é recomendado que se faça. Então, para que isso não aconteça, eu preciso trabalhar com variáveis de ambiente. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, vai ver um pouquinho na prática. Variável de ambiente vai muito além do que eu vou mostrar aqui, lembrando mais uma vez que eu estou no foco de ALM, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Na opção de novo, dentro da solução, porque eu preciso que essa variável esteja dentro da minha solução, eu vou na opção mais e vou escolher variável de ambiente, tá? E conforme for andando o wizard aqui, eu venho explicando a dinâmica dela. Ela me pede um nome, tá bom? Então, eu vou chamar ela de SharePoint site. Porque eu preciso que a URL do meu SharePoint seja dinâmica. Se eu estiver em dev, tem que conectar no site de dev. Se eu estiver em PRD, tem que conectar no site de PRD. Então, SharePoint site, tá? Lembrem do prefixo? Eu coloquei ZTH, porque é Zero to Hero. Então, todo objeto meu dentro da solution vai ter o ZTH na frente, tá? Então, SharePoint site. Você pode colocar uma descrição aqui ou não, tá? À vontade. Vou colocar aqui, só para a gente não deixar em branco. E aí, ele tem o tipo da variável, né? Então, essa variável de ambiente, ela é de qual tipo? Tá? Temos JSON, texto, sim, não, tá? Algumas opções aqui que a gente usa para outros casos. Hoje, eu vou focar em fonte de dados. Se você ficou curioso, acho que fica uma dica aqui para estender os estudos das possibilidades em cima de cada tipo de variável. Selecionei fonte de dados. Ótimo. Então, agora ele já sabe que a minha variável é uma fonte de dados. Por que fonte de dados? Eu quero conectar no SharePoint. O SharePoint, nessa arquitetura aqui, está fazendo a camada de dados, né? A gente já conversou disso semana passada. Ele pede para eu escolher um conector, tá bom? Então, eu posso trabalhar com Dataverse, com SAP, também é uma possibilidade, né? SAP. Mas eu quero trabalhar com SharePoint. Então, ele suporta essas três fontes de dados, digamos assim. Lembrando que se eu estivesse trabalhando com o Dataverse, eu dificilmente utilizaria variável de ambiente para URL, tá? Porque o Dataverse, ele é encapsulado junto com a solution, a dinâmica de funcionamento é um pouquinho diferente, tá? Mas eu vou focar no SharePoint. Ele pede para eu escolher uma conexão. Esse ambiente, como ele é zero, eu criei ele só para o Zero to Hero, não existe nenhuma conexão ainda, tá? Então, eu vou criar uma agora rapidinho. A conexão é a conexão com o conector, tá bom? Conectar serviço em nuvens, vou clicar em criar. E ele vai criar para mim a conexão aqui dentro, tá? Deste ambiente Zero to Hero que eu estou, acabou de criar. Vou voltar aqui, vou dar um refresh só para ele refletir a conexão aqui. Para vocês, geralmente já vai aparecer a conexão, porque se você usou o SharePoint como fonte de dados em qualquer outro app anteriormente, você já consegue reutilizar a conexão aqui, tá? Feito isso, tipo de parâmetro, site e lista. A princípio, eu quero o site. A lista vem depois, tá bom? Vou selecionar site. Aqui em valor atual, eu deixo em branco, tá? E aqui embaixo tem valor padrão. Eu vou preencher aqui em... Aqui ainda tem um bugzinho que a gente está identificando no uso aqui na empresa. Se caso alguém já usou também, quiser compartilhar como está sendo a experiência, vai ser super bem-vindo, tá? Na hora que a gente for transportar os ambientes, eu vou explicar um pouquinho sobre esse bug. Feito isso, gente, eu vou apontar o site. Esse ambiente é o de dev, não é? Então, eu não vou colocar zero to here aqui. Eu vou colocar o zero to here dev como valor padrão dessa variável. Então, essa variável para este ambiente vai correr para o rl dev e vou salvar. Então, é assim que a gente cria variáveis de ambiente, tá bom? Está criando. Ele já apareceu um grupo novo aqui, se vocês repararem. E estou aqui com o SharePoint site. Lembrando que o valor dela é dev. E eu posso, a qualquer momento, mudar esse valor. Clicando aqui em cima, se eu desejar, eu posso vir aqui e mudar o valor se eu quiser. Não é o caso, está certo. O site, primeira etapa, fiz. Então, se eu for para o aplicativo agora e criar o vínculo do aplicativo com o SharePoint usando, essa variável, ok. Estou com o dado variável. Mas eu ainda tenho as listas, né? Somente o site não é suficiente, porque na hora que você cria o vínculo, você tem que dizer quais listas também que você quer manipular lá dentro do Power Apps. Então, eu vou criar mais uma variável de ambiente aqui, tá bom? Com o nome da minha lista. Vou voltar rapidinho aqui, ó. Eu tenho duas listas, K de cidades e K de estados. Eu vou começar com estados, tá? Então, eu vou chamar de K de estados. Eu geralmente ponho o mesmo nome da lista para evitar confusão. O nome da variável, eu ponho o mesmo nome da lista, fica mais fácil de organizar. Mas isso não é uma regra, tá bom? É apenas uma prática que eu adoto aqui. Então, lista de cadastro de cidades, de estados. Olha, eu escrevi errado, de estados. Escolho um tipo. Ela continua sendo fonte de dados, ela continua sendo SharePoint. A conexão agora eu não preciso criar, já é existente. E agora ela é do tipo lista. Então, olha que legal. Quando eu seleciono lista, ele me deixa referenciar outra variável. Então, aqui no site, eu consigo referenciar SharePoint site. Para que tudo fique de forma variável. Se eu mudar a URL lá do site, ele vai refletir aqui para essa lista, tá bom? Então, isso é legal. Eu não preciso fixar novamente a URL aqui. Eu posso referenciar uma outra variável. E aqui o mesmo mecanismo. Eu prefiro preencher no valor padrão. Como eu coloquei a URL SharePoint site, ele já conhece as listas possíveis e mostra aqui para mim. Então, eu vou para este caso, cadastados. E vou salvar. E, gente, vou fazer o mesmo procedimento para cadastro de cidades. Fechado, novo, mais, agora eu vou um pouquinho mais rápido, variável de ambiente, CAD, cidades, lista de cadastro de cidade, tipo, ponte de dados, SharePoint, parâmetro lista, SharePoint site. E aqui no valor padrão, vou somente chavear a lista agora, CAD, cidades, fechou? Para o nosso exemplo aqui, essas três variáveis são suficientes. Num aplicativo real, cara, é normal. Eu ter 12, 14, 15, 20 variáveis. Depende do tamanho do meu aplicativo, né? E da quantidade de tabelas que eu tenho. Então, sim, eu faço uma variável para cada tabela, para cada lista de SharePoint que eu tenho. Feito isso, eu vou, então, agora criar um aplicativo de tela, não vou criar baseado em modelo, chamado Zero2HeroApp, tá bom? Então, esse é o nome do meu aplicativo. Vou selecionar que ele é tablet e vou clicar em criar. Então, aqui não é novidade para vocês, vocês estão cansados, né, de trabalhar com Canvas Apps. Aplicativo criado. Acho que a única diferença aqui que vale ressaltar é que vocês viram que eu criei o aplicativo a partir de dentro da Solution, tá? Então, eu recomendo que sempre faça assim. Ah, Alisson, mas eu já tenho um aplicativo criado, queria botar ali dentro da Solution, isso funciona? Sim, você consegue adicionar aplicativos existentes dentro da Solution. Recomendo que faça? Olha, se for possível evitar, é melhor, tá? Sempre falo isso para a minha equipe aqui. Dependendo do cenário, não é possível evitar? Adicione ele aqui, mas deixe isso num gerenciamento de mudanças, digamos assim. Se der algum problema, pode ter relação a isso, tá? Então, às vezes é legal você ter esse mapeamento das ações para te ajudar a resolver eventuais problemas. Mas vamos lá. Aplicativo aqui em tela, tá? Eu vou inserir um label aqui, só para o nosso aplicativo não ficar sem nada. Vou colocar uma função User aqui, tá? Rapidinho. Ponto, para mostrar o nome de quem está logado, pode ser? Opa, User. Também não é. Todo mundo conhece essa função aqui, né? Ele retorna aqui, né? A pessoa que está logado. Vou até botar uma fotinha aqui. Temos um objeto de imagem. Podemos usar User aqui também, para retornar a imagem, né? Então, só para a nossa app ficar sem nada, tá bom, gente? Então, todo mundo que abrir a app vai ver a própria foto, vai ver o nome, pode botar o cargo, enfim, alguma outra coisa que deseja aqui. Aplicativo, beleza. Salvando ele aqui. Vou publicar ele a primeira vez, só para deixar tudo redondinho. E vamos, então, criar a conexão com a nossa fonte de dados. Fechado? Vou dar um Publish aqui, ok. Deixei ele trabalhando. Gente, fonte de dados. Todo mundo sabe. Também estou indo um pouco rápido aqui, porque aqui não é muita novidade, né? Vou clicar em adicionar dados. Vou selecionar SharePoint, porque eu quero que venha do SharePoint. Vou selecionar a minha conexão. Aqui que muda o procedimento. O que geralmente a gente faz? Seleciona o site aqui, né? Zero to Hero Dev. Se eu faço assim, eu estou chumbando de forma fixa a conexão com o site. Mas lembre-se que a gente já criou nossas variáveis. Então, em vez de eu selecionar a partida aqui, eu vou clicar em avançado. E olha que legal. Ele me mostra a variável que eu criei. E eu seleciono ela. Aqui também tem que ter muita atenção. Se eu selecionar a K de cidade e a K de estados aqui, a única coisa que eu botei variável foi a URL do site. E se aqui eu seleciono a lista, eu estou botando a lista fixa. Na hora que eu flutuar de ambiente, vai dar ruim também. Então, aqui você também precisa ir em avançado e então selecionar a K de estado e a K de cidades. Como eu botei o nome na variável igual ao nome da lista, isso pode induzir algum erro aqui. Então, se você quiser botar o nome da variável diferente para eventualmente não ter erro aqui, é uma opção. Você pode criar o seu método de trabalho. Não tem problemas. E eu vou clicar em conectar. Gente, a partir desse momento, a conexão com os dados passa a ser de forma dinâmica, usando variável. E daqui para frente, você vai trabalhar igualzinho que você sempre trabalhou nos aplicativos. Então, para que a gente possa diferenciar as bases, vamos lá. Eu vou adicionar uma tabela, vamos numa galeria, tá? Galeria eu acho que todo mundo usa. Vou pegar uma galeria em branco aqui. Vamos de vertical, né? Cadê, 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 cadê? De altura vertical em branco. Não precisa ser flexível ou nada. Então, nessa galeria, eu vou botar a fonte de dados K de estados. Fechado? E vou, aqui dentro dela, colocar um label que vai exibir o title. Tá tudo em branco porque não tem nada nesse momento, fechou? Então, essa aqui, eu vou deixar um pouquinho menor. É a nossa CAD estados. Deixa eu colocar só um titulozinho nela aqui. Vou copiar esse label. Então, essa é a galeria. Vou botar esse label aqui em cima. Vou pintar o fundo dele aqui de um cinzinha, só para a gente saber o que é o que, tá? E vou escrever aqui, cadastro de status. Então, todo dado será exibido aqui nessa galeria. Ó, opa, vou para o método preguiçoso aqui para a gente ganhar tempo, tá? Ctrl-C, Ctrl-V, aqui embaixo, cadastro de... Opa, estou escrevendo de novo, não tem problema. Desse cidades. E a fonte de dados aqui vai ser, então, a CAD cidades, fechou? Então, tem uma galeria para exibir o dado de cada um. Para a gente poder gravar os dados, deixa eu ver que horas são. 7h23. Daria tempo de a gente fazer um formzinho rápido aqui, né? Vamos fazer rapidinho, rapidinho, rapidinho. Inserir. Opa, opa, opa. Vou nova tela, tá bom? Vou chamar essa aqui de CAD, vamos chamar de... Para não dar conflito de nome, tá bom? Tela CAD status. Então, aqui na tela 1, vamos inserir um ícone aqui rapidinho. Esse é um aplicativo de 5 minutos, hein, galera? Literalmente. Acho que é um ícone de Edge. Cadê o nosso amigo ícone de Edge? Nossa, apareceu um monte aqui. Aqui, ó, adicionar. Esqueço que o meu tem português nesse ambiente. Saiu, né, Ricardo? Gostou do app de 5 minutos. O que esse botão faz? Navigate. Opa, eu escrevendo errado. Para onde? CAD estados. Opa, tela CAD estados. Tá vendo a importância de nomear os objetos corretos? Para você não se perder na programação depois. Ponto e vírgula, porque eu estou em português. Transição, vou botar um fade da vida aqui, só para a gente ficar sem nada. E, ao mesmo tempo, eu vou dar um new form. Ah, eu não coloquei o form ainda, né? Deixa eu colocar o form aqui. A nossa tela, CAD estados, vai ter que ter um form de estados, fechou? Formulário de edição. Na CAD estados. Tá aqui bonitão. Vou deixar todos os campos aqui mesmo, não tem problema. Vamos inserir um botão de salvar aqui. O que o botão de salvar faz? Submit form. Form 1. E dar um back para a tela anterior, fechou? Essa tela, new form. Alguém sabe por que tem que dar o new form? Senão o formulário não aparece. Quem já assistiu meus vídeos de CRUD está ligado nisso. Fechou? Então, essa é a CAD estados. Mais uma tela. Tela CAD cidades. Mesma coisa. Novo formulário de edição. Aqui. Cidades agora, nesse momento. E aqui o certo, se eu fosse fazer a vida real, o estado, como tem que receber o ID, eu teria que fazer um combo de seleção aqui, né? Para a pessoa selecionar o estado. Então, dá para fazer. Mas não vou, nesse momento, perder tempo com isso. Tá bom? Se der tempo e vocês quiserem, a gente começa a estificar essas coisas. Então, aqui, a única coisa que esse botão faz. Submit form. Form 2. E esse back meu aqui, tem um erro de lógica nele, tá? O melhor lugar para colocar o back não é aqui. Por quê? O botão faz o submit form. O back, ele deveria rolar no onSuccess. Porque quando o cara clica no botão, o formulário pode dar erro. Do jeito que eu estou programando aqui, ele vai voltar para outra tela mesmo dando erro. Está entendendo a gap de lógica? Mas, como é uma demonstração, eu vou deixar para não termos problemas. E aqui, né, Ctrl-C, Ctrl-V, aqui para baixo, ela vai navegar para a tela Cade Cidades e New Form 2, que é o form da cidade. E o ideal é ter o renomeado dos forms, né? Ter o organizado. Pessoal, vamos só testar se está funcionando isso que foi feito? Então, eu estou aqui em cadastro de estados, tá? Então, eu vou chamar de São Paulo e vou colocar esse P. Anexo não é obrigatório, não preciso fazer nada. Cliquei em salvar, voltou. São Paulo existe. Eu sei que o São Paulo é o ID 1, tá bom? Porque a minha lista acabou. Opa, é dev, né? Isso já mostra, já deveria mostrar. Ah, está aqui. Ufa, beleza, achei que estava em branco. Se eu for na Cade Estados em dev, tem São Paulo. Se eu for na Cade Estados em produção, não tem nada, né? Beleza? Então, está aqui. Eu sei, gente, que o São Paulo é o ID 1, tá bom? Então, eu estou aqui. Cadê, cadê, cadê? Está aqui. Eu sei que é o ID 1 porque acabou de criar. Então, para nós não perdermos tempo aqui, que não é o foco, eu vou colocar a minha cidade, São José dos Campos, e o estado eu vou colocar ID 1. Lembrando que se fosse vida real, eu ia fazer o combo box aqui para fazer a maquiagem e guardar o ID com base na seleção, tá bom? Então, está aqui, São José dos Campos. Então, a gente viu que o nosso aplicativo, que eu estou salvando e publicando, está na base, gravando o dado na nossa base de dev. Gente, vou encerrar por aqui o app, tá? Salvei, publiquei e estou saindo deste aplicativo. Então, a minha solution agora tem quatro objetos. Três variáveis de ambiente, que eu expliquei o funcionamento, mais o aplicativo Zero to Hero com o nosso CRUD, que nós fizemos em cinco minutos. Não sei se alguém cronometrou, mas acho que ficamos dentro de cinco minutos. Dois CRUD, na verdade. É, não fizemos o CRUD inteiro, né? Falta o delete ainda e o edit, mas então não podemos dizer que fizemos o CRUD inteiro. Mas beleza, está aqui a solution, vamos voltar para o foco, que é a governança. Cara, terminei, a minha app está pronta, eu preciso levar ela para a produção. Qual que é o processo agora? Foi oito, Ricardo? Então, eu tenho que melhorar esse tempo, hein? Oito e não fiz o CRUD completo, então foi demorado o negócio. Mas vamos lá. Gente, eu vou voltar aqui, porque esta é a solution, né? Dentro das várias opções que nós temos aqui, tem uma que chama exportar solução. Eu vou passar todas, mas vou focar aqui no treinamento. Ele pede se você quer publicar essas alterações, pode clicar aqui, não tem problema, tá? Nós vamos avançar e vamos para o foco da segunda tela. Então, lembrem lá de todo o nosso ciclo de desenvolvimento. Estou desenvolvendo em dev. Tudo que eu faço aqui só é aplicado aqui e nada mais. Esse ambiente grava em dev, tá? Eu já estava exportando, mas esqueci de um detalhe que eu tenho que explicar para vocês. É o bug. Lembra que eu falei que tinha um bug lá na... Eu ainda não discuti com o pessoal da Microsoft isso. Eu não sei se meus colegas estão aqui também e já passaram por isso, mas se quiser comentar, tá? Estou aberto à discussão em relação a esse bug. O que acontece? Vou abrir de novo a solution antes de exportar, tá bom? E vou aqui na variável de ambiente. Vou abrir a SharePoint site. Tá? O que que acontece? Ele fala, o paper da solution, que se eu coloco o valor do ambiente aqui, eu preciso excluir ele antes de exportar. Porque na hora que eu estiver importando no novo ambiente, ele vai me perguntar. Porém, na prática, isso não acontece. Se eu exportar a solution com esse valor padrão, ele vai carregar esse valor padrão para a produção. Isso acontece, tá bom? Mesmo que ele carregue, eu ainda tenho uma artimanha lá em produção para alterar, se necessário. E eu vou compartilhar também dela com vocês. Então, o que que normalmente a gente faz? Eu venho aqui e zero. Eu venho aqui na K de cidades e zero também, tá? A variável aqui, você pode deixar. Eu zero o valor da lista. E venho na K de estados e zero ela. Quando eu faço isso, olha para você ver que doido. O meu app de desenvolvimento continua funcionando. Porém, se eu exporto agora nesse estado da arte, quando eu estiver importando em produção, ele vai me perguntar para preencher essas variáveis. Se eu não fizer isso, ele não me pergunta. Ele vai gravar o valor que está default aqui e aí eu tenho que alterar depois. Eu vou dar a dica também de como altera se isso acontecer com vocês, tá? Então, isso tem acontecido hoje. Só para mostrar para vocês, eu vou abrir o app aqui em modo de uso. Ah, ele vai editar? Eu tinha que ter dado playzinho. Desculpa, cliquei no nome. Eu tinha que ter dado playzinho. Eu não sei se aqui vai dar um problema agora. Mas, geralmente, quando você usa no modo play, ele não dá o problema, tá? Vamos ver se aqui vai dar. Olha lá, está vendo que funcionou? Ele continua estranhamente com a referência das listas que foram criadas aqui, tá? Isso acontece ainda, tá bom? Vou voltar. Eu não vou nem salvar, para não bagunçar a coisa aqui, tá bom? Então, agora, com as variáveis zeradas, eu vou, então, exportar a solução. Então, eu vou voltar para o ponto que eu estava, que é exportar a solução. Ele me avisa que tem variáveis em branco, tá? Ele faz isso, avisa. E aqui, eu tenho que fazer o export, tá bom? Vou clicar em avançar. Lembra do gerenciado e não gerenciado? É nesse momento... Opa, eu dei um espaço aqui sem querer. É nesse momento que eu defino. Como a minha intenção é tirar de dev e levar para a produção, vocês têm que trabalhar com gerenciado, para que ninguém mexa nesse aplicativo lá em produção. Então, ou seja, o código fonte dele é aqui em dev. É só aqui que mexe. E daqui, você sempre fica mandando update lá para a produção, tá? O não gerenciado, você usaria se você fosse transpor o código fonte daqui para outro ambiente, fazer uma cópia de segurança em outro ambiente ou algo do tipo, tá bom? Aí, você usaria o não gerenciado. Mas, se é para levar para a produção, é o gerenciado. A gente já falou um pouquinho dele lá, tá bom? E aqui, a versão. Ele nasce sempre na zero. Como eu estou fazendo a primeira exportação, ele já nomeia para um para mim. Você pode, de repente, quiser controlar a versão da sua forma, você pode mexer ali. Nesse momento, ele está exportando a solução. Demora um pouquinho, depende do tamanho da solução. E ele vai me trazer ela. Gente, eu estou fazendo o processo manual, tá? Vale observar isso. É possível automatizar isso com o Azure DevOps, tá bom? Você consegue fazer o pipeline no Azure DevOps. Aí, o buraco é um pouquinho mais embaixo, claro. Não é em cinco minutos. Tem que não gostar, né? Não é em cinco minutos que a gente faz o pipeline lá. Mas, é possível fazer. Tem que ter o conhecimento de algumas coisas. É chatinho. Os primeiros deploy, dá alguns erros, tá bom? Mas, quem sabe, a gente pode pensar numa aula lá na frente para ensinar isso. Feito o export, eu vou baixar. Está vendo que ele gerou um pacote com o nome da solução, a versão. E ela como gerenciada.zip. Então, essa é a solução fechada, encapsulada. Meu código fonte. O que é que eu vou fazer agora? Agora, vou para o Zero to Hero Prod, PRD. Ele vai mudar de ambiente. Esse ambiente está vazio, tá? São ambiente testes que eu criei aqui para fazer esse exercício com vocês. Tem nada. Em vez de eu ir em nova solução, que foi o que a gente usou lá no outro ambiente, eu vou importar a solução agora. Porque aqui eu não crio nada, aqui eu só importo. Eu vou procurar o arquivo que foi gerado. Está aqui nos meus downloads. Cadê? Downloads. Está aqui. Zero to Hero. Vou clicar em avançar. Ele já aparece o nome da solução, está vendo? Tipo gerenciado. Algumas configurações aqui. Vou clicar em avançar. E olha que legal. Ele me pergunta. Alisson, qual conexão você quer usar neste ambiente para o SharePoint? Não existe nenhuma conexão ainda, tá? Então, eu vou ter que criar também. É porque esse ambiente é zerado, tá, gente? Se vocês tiverem num real aqui, vocês já usam, a conexão vai aparecer ali bonitinho. Então, eu vou clicar em criar. Tá bom? Então, eu vou criar aqui. Eu não fiz nada nesse ambiente ainda. Tanto é que se der erro, eu vou ficar de careta aqui. Vocês vão dar risada. Então, vamos cruzar o dedo. Então, coloquei aqui a conexão SharePoint. Vou clicar em avançar. Olha que legal. Lembra das variáveis de ambiente? Ele está me pedindo para preencher o valor que eu quero para esse ambiente. Só que lembra do bug. Se eu não tivesse zerado lá, que eu quase esqueci de zerar, ele não ia pedir isso, cara. Ele ia importar a solução com o valor que está lá. E aí, eu ia ter que me lembrar de mudar isso depois. Fechado? Então, SharePoint site. Quem é o SharePoint site para esse ambiente? É o Zero to Hero. Lembra que eu tenho dois? Lá no outro está o Dev. Aqui eu quero o Zero to Hero. Que não existe nada nas listas, lembra? Só a outra que tem valor. Cidade. Rádio Cidades. Estado. Rádio Estados. Todos, como ele segue a hierarquia, que ele já entende que é do Zero to Hero. Tá bom? Se eu preencher trocado aqui, acontece, já vi acontecer em cliente, o aplicativo não funciona. Ele vai tentar procurar um jogo da casinha. Ele vai tentar procurar uma lista, vai achar uma estrutura diferente, vai dar erro. Tá bom? Então, tem que ter atenção na de preencher. E, gente, vou clicar em importar. Esse é o processo de deployment. Ele vai trazer a solução para cá. Ele vai criar tudo o que precisa aqui. E aqui é o produtivo. Então, eu vou pegar o URL desse app aqui. E é isso que os meus usuários vão fazer. Ou seja, eu tenho um ambiente de Dev totalmente independente, com uma base de dados totalmente independente. Que eu consigo trabalhar e fazer o que eu quiser. Depois eu fecho um pacote e venho para cá de novo. E detalhe, esse, como foi a primeira vez, ele vai criar. A partir do momento que eu importar a solução de novo, a versão final 2, ele vê que já existe aqui, ele tem essa inteligência. Ele faz o update automaticamente da solução aqui em produção. Então, ou seja, você tem uma trilha. Se você parar, você está tendo uma trilha de desenvolvimento que rege os conceitos de software tradicional. Antes de low-code, nós tínhamos o desenvolvimento de software tradicional. Ainda temos que lá a gente se aplica esses conceitos. Então, vocês passam a ter isso aqui no ecossistema low-code. Na minha ótica, gente, continua sendo citizen. Requer um pouquinho de conhecimento, que é o que eu estou tentando passar aqui para vocês hoje. Sim, mas é simples. Qualquer citizen developer capacitado consegue fazer um processo desse de deployment. Se, eventualmente, a empresa dele não tiver um COE com isso muito bem implantado. Rolou. A solução existe aqui agora. Então, se eu abrir a solução, ele já me avisa. Eu não posso editar objetos. Se eu for aqui em aplicativo, eu não posso editar o aplicativo. Está vendo? É todo fechado. A única coisa que eu posso é reproduzir. Acabei de clicar em reproduzir. Esse aplicativo aqui... Opa, deixa eu dar um permitir. Isso acontece na primeira vez de uso. Não tem nada de informação. O outro tem. Se a gente caminhar para o nosso Zero2HeroDev, entrar em soluções aqui, porém em aplicativo, e dar um reproduzir, que é o Dev. Deixa eu dar um permitir. Uai, o permitir não ficou aqui liberado? Opa, opa, opa. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ah, é porque eu zerei a variável. Olha isso para você ver. É porque eu zerei a variável. Eu vou ter que ir lá e preencher ela de novo. Senão vai ficar dando desencontro aqui. Então, ou seja, aqui é o Dev, né? Por que isso está acontecendo, gente? A variável em Dev não está preenchida. Então, como eu limpei ela para exportar, eu tenho que voltar aqui e preencher ela. Então, estou preenchendo ela de novo. Eu vou dar o refresh lá. Não vai acontecer mais esse problema. Isso é na primeira vez que você faz o procedimento. Se você quiser que apareçam as informações bonitinhas ali. Cara, esse bug está me atormentando um pouco. Por isso que eu até perguntei se alguém já teve experiência. Quero compartilhar a experiência com vocês. Está me atormentando um pouco por causa desse trabalho. Imagina que 15 variáveis, 20 variáveis, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, ele está me atormentando um pouquinho. Mas aqui, como é 3, vamos preencher e vamos voltar para cá. Opa, vou dar o F5 aqui. Será que não pegou ainda? Resolvido, tá? Porque estava sem essa referência na variável. Então, este app está aqui. E este app de produção não aconteceu isso, né? Porque eu já tinha preenchido as variáveis no momento da importação. Então, na hora que eu clicar em cadastro de estados, vou colocar Minas Gerais aqui, só para a gente ter referência, tá? Para na hora que a gente for olhar a base de dados. Vou clicar em salvar. Aqui em cadastro de cidade, uma cidade de Minas aí, gente. Vou passar 4, perto da minha cidade de Natal. Passa 4, Minas Gerais é 1 aqui, porque acabou de ser criado, o ID dela é 1. Vou clicar em salvar. Tá aqui. Então, se eu olhar as bases de dados, vamos lá. Essa é a base de dados produtiva. Ó, Minas Gerais MG, no cadastro de estados. A base de dev, cadastro de estado, só tem São Paulo. Tá vendo? Então, a gente, a partir desse momento, tem dois aplicativos iguaizinhos, gravando em bases diferentes, utilizando o conceito de variável de ambiente, tá? Eu, geralmente, crio uma lista chamada A de configuração, configurações, para eu identificar o ambiente. Aí, aqui, em dev, eu escrevo o que é desenvolvimento, e no site de produção, eu escrevo o que é produtivo. E bota essa informação para ser exibida aqui dentro do app, ou muda a cor de alguma coisa no app. Isso ajuda na gestão de você não se confundir. achar que está num app e, de repente, está no outro e gravar a dada informação em lugar errado, tá? Então, eu, geralmente, uso essa artimanha também para ajudar a identificar na hora que eu abro o aplicativo. Gente, em linhas gerais, de forma básica, tá? A gente tem algumas coisas além disso. É assim que eu transito de um ambiente para o outro, tá bom? Vou ver uma dúvida do Ricardo aqui no chat. Ele perguntou para a gente, a solução exportada em zip pode ser extraída, alterada, zipada, importada? Assim, o zip, você tem o XML ali, de toda a estrutura da sua solution, tá, Ricardo? Então, se você tiver conhecimento, extrair aquele zip, alterar alguma coisa direta nos arquivos e vir a importar, consequentemente, vai importar com a sua alteração. Logicamente que eu não recomendo que você faça isso, porque você vai gerar uma desincronia, porque essa alteração que você fez no zip não vai estar na sua solution lá, que você, a sua solution vive em dev, que você vai estar desenvolvendo. Então, digamos que você faça uma alteração no app e exporte de novo. Cara, você vai ter que abrir o zip e alterar de novo para importar em produção se você quiser manter aquela alteração. Então, eu acho que se você faz uma parada dessa, você começa a se enrolar, tá? Não sei se foi bem esse o sentido da sua pergunta, se quiser complementar, tá? Mas eu não faria isso, tá? Apesar de, claro, ser possível abrir o zip. O conceito da lista de configuração, o que ficou claro para vocês? É uma listinha com valor que você coloca. É como se fosse aqui, né? Aqui eu vejo Minas Gerais, aqui eu vejo São Paulo. Então, você vai ter uma te mostrando o ambiente, que aqui você vai ver que é produção, e aqui você vai ver que é desenvolvimento. Te ajuda a identificar um ou outro. Então, se eu repetir, gente, o processo, então, vou voltar aqui para o nosso ambiente. Ô, Léo, e aí? Apareceu agora? Ó, esse é um ambiente de dev, tá? Eu consigo aqui exportar a solução novamente. É que eu não fiz alteração nenhuma, né? Com a 2. Eu vou clicar em exportar. Ele vai gerar a versão 2. Eu posso ir lá em produção e importar novamente. A versão 2 vai para a produção, tá? E, eventualmente, com as alterações que eu fiz a partir desse momento. Então, esse é um ciclo, né? Da parte de desenvolvimento de ALM, é que ele vai de desenvolvimento até manutenção, né? Porque a manutenção vai ter esse ciclo de mexe, corrige, mexe e corrige. Então, você tem esses processos de deployment, né? Ele já gerou a 2. Ele vai baixar o zip... Ah, ele virou 1 mesmo, certo? É porque eu não alterei nada na solução, gente. Teria que ter alterado alguma coisa. Mas ele segue esse processo, tá? Então, pegando a pergunta do Ricardo, cara, se você mexe nesse zip aqui, eu acho que isso acaba causando uma boa confusão. Vamos lá. Léo, quer comentar algo? Complementar, comentar. Fica à vontade. Essa questão das variáveis de ambiente com SharePoint, eu tive os mesmos problemas que você citou, né? Esse bug que é chatão. Vocês arrumaram alguma solução aí? O que vocês estão fazendo? Não, na verdade, a gente meio que perdeu a confiança nisso, né? E estamos buscando outras alternativas. Cara, eu vou pegar um gancho nisso. Eu falei que eu ia dar uma solução de contorno, né? E a gente tem feito isso aqui, tá? Aproveitando e compartilhando a experiência. Ó, eu vou num ambiente de dev. Cadê? Desculpa, produtivo. Então, ou seja, se eu vier nas variáveis de ambiente e eu querer mudar aqui em produção por algum motivo, ele não me deixa, né? Tá bloqueadão, ó. Ele nem mostra o valor que tá aí, não deixa. Só que, ó, pra você ver o tamanho da treta. Zero to here. Se eu criar uma nova solução aqui, ó, vou chamar ela de variáveis zero to here. Isso aqui que a gente tem feito, porque acabou sendo um caminho mais viável, tá? Cara, eu não vou criar um fornecedor, para isso, tá? Deveria, mas vou deixar no publisher padrão aqui mesmo. Eu vou criar essa solução. Então, eu acabei de criar uma solução não gerenciada em produção, né? Não deveria fazer isso, mas acabei de criar. Só que eu não vou por app, não vou por nada aqui. O que é que eu vou vir, ó? Adicionar existente mais... Cadê variáveis de ambiente? Tá aqui, ó. Variáveis de ambiente. Olha minhas variáveis aqui de produção. Vou selecionar as três, vou clicar em avançar e vou adicionar. Ah, que malandro. É a mesma... Olha a malandragem da coisa. Gente, é foda ensinar esse tipo de coisa, mas é o que tem para hoje. Me desculpem. Ele demora um pouquinho para aparecer aqui, vamos conversando enquanto isso. Então, o que eu estou fazendo, gente? Eu criei uma solution não gerenciada em produção, adicionei aquelas variáveis que estão dentro da solution gerenciada, fechada, aqui dentro, porque aqui eu consigo mexer. Olha para você ver. Aí eu posso editar ela, alterar o valor que eu quiser que vai refletir lá na solution, na solution gerenciada, tá? Porque a variável é única. Eu só estou coexistindo ela em duas solutions. Uma solution não me deixa mexer, a outra me deixa mexer. Então, assim, Léo, isso vale para todo mundo. A gente tem feito isso. Cara, então eu deixo o valor sempre fixo lá em dev, apontando para dev, eu exporto, importo aqui, passo essa gambiarra, venho aqui e boto a URL que eu quero. A partir disso, ele segue em vida. E eu não preciso fazer isso a cada export, tá? Eu só faço na primeira vez ou, eventualmente, se eu quiser alterar a variável aqui por algum motivo. Meu ponto de vista da solução, deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele aparece. Ele demora, tem esse outro bugzinho, ele demora um pouquinho para aparecer. Ainda não. Daqui a pouco eu volto nela, tá? Eu, meu ponto de vista, eu acho que na solução gerenciada, ele deveria permitir a alteração da variável a qualquer momento dentro da própria solução. Eu acho que a Microsoft deveria fazer isso, tá? Eu não sei explicar porque o time de produto não o fez assim até o momento. Porque, cara, você vem aqui, taca o valor que você quer, é variável. Variável não precisa ser fechada, né? O nome dela, é o propósito dela é ser um dado variável. Então, minha visão, a Microsoft deveria caminhar para essa correção, mas como ainda não temos, né, um posicionamento, eu tenho feito dessa forma. Eu gostei do gatinho aí que o Ricardo mandou no chat. Variável, deixa eu ver se apareceu aqui já. Cara, ele tem um outro bug, ele demora, cara. Ele demora para refletir aqui. Vou até forçar. Mas é isso, dessa aqui você não sabia, né, Léo? Essa aí eu não sabia. Essa aqui é a gambiarra da parada, cara. Mas, assim, gente, você que inventou isso, não. A gente pesquisando o problema, né, porque a gente vai muito para os papers da Microsoft, a própria Microsoft recomendou fazer isso, tá? Então, tinha uma documentação lá que recomendava em casos de necessidade de alterar a variável, que fizesse... Ah, agora apareceu, ó. Então, aqui, ó, se eu vier aqui agora, ele deixa eu mexer. Olha lá. Então, eventualmente, eu posso botar o valor que eu quiser aqui que vai refletir lá. Então, assim, estamos convivendo assim. Então, meu ponto de vista é, independente do que está no ambiente de dev, eu deveria ter a opção de ir em produção, botar o valor que eu quisesse a qualquer momento. Essa é a... E deveria ser. E no processo de importação, de repente, ele sempre pedir, né? Seria uma outra saída. Independente do que está preenchido em dev, toda vez que eu aplicar o import, ele pede, cara. Pede e todo mundo é feliz. E a facilitar muito. Facilitar a vida. Então, algumas... Mas, assim, o time de produto, com certeza, não fez isso de propósito, né? Deve ter um motivo por trás que a gente não conhece. Produtos que estão mexendo o tempo todo. Então, enfim, deve ter um motivo para isso acontecer e deve estar na fila para arrumar isso, tá bom? Então, é só o lado ruim, porque essas coisas são relativamente novas, gente. Antes não tinha essas opções, né? Então, quando você meio que sai na vanguarda da coisa, você tem que conviver com alguns bugs. É isso, gente. O conteúdo. Deu 50 minutos cravado. Vamos lá, contribuições. Léo, quiser comentar algo também? É, isso aí que eu ia te perguntar, cara. O que você fazia antes de ter a variável de ambiente, né? Porque é relativamente recente, né? Essa variável de ambiente para você criar uma conexão com o SharePoint, né? É relativamente recente. Cara, antes disso, e ainda até tem um cliente que ainda está nesse procedimento porque não conseguiu adaptar todas as soluções. Ele, toda vez que importava a solução gerenciada, ele não tinha para onde correr, ele tinha que editar app para mudar as conexões, tá? E muitas das vezes o cara usava em produção uma solução não gerenciada porque isso lhe dava liberdade de mexer no aplicativo. Mas, cara, todo o processo de deployment ele tinha que abrir o app e ficar alterando, tá? Então, tem cliente que tem algumas coisas legadas e ainda está nisso. E outro caminho é que muito no começo também a gente não tinha muita LM, cara. Eu, por exemplo, eu acho que o primeiro projeto grande que eu comecei a trabalhar com Power Platform em si foi em 2019 na Globo. Então, cara, estamos em 23 é relativamente recente, né? Então, lá na Globo nessa época era quente, meu amigo. Não tinha environment porque também a Globo estava aprendendo a governar ou nem se preocupava em 2019 talvez em governar a Power Platform, né? Era quente e a gente usava desenvolvia o app fluxo a quente mexia quente e base única. E, cara, a gente conviveu assim um bom tempo, tá? Até vinha esses conceitos de governança. Certudo. Era o que tinha para hoje. Tem mão levantada. Ricardo, comenta aí, Ricardo. Vamos lá, queremos discussões. Ali, na hora de criar as variáveis, a gente tem o Checkpoint, o Tatoverse e o SAP, como conectores, né? A gente vai usando um conector SQL como é que faria? Cara, o SQL, como o servidor que você conecta está no próprio connection, você não precisaria da artimanha de variáveis de ambiente. É que eu não tenho nenhuma de SQL aqui, mas se você for em conexões, apresentou no ambiente de dev. Deixa eu voltar aqui. Mas a gente poderia ter um dev, uma SQL de dev e um outro SQL de pródigo. Tem, só que a conexão varia, né? Aí você ia variar na conexão, se eu não utilizaria variável de ambientes. Tanto é que nem existe a opção ali, né? Porque se o SQL, aí desde os primórdios o SQL permite isso. Em cada ambiente você variar a conexão que vai usar, entendeu? Porque a URL e o caminho, a porta, o caminho do servidor SQL está na connection, diferente do SharePoint. E depende da URL de site, né? Porque a arquitetura é um pouco diferente. Então, para SQL funcionaria. E o Dataverse, apesar de ter ali, a gente não usa, tá? Eu acho que eu tenho um projeto de Dataverse que eu consigo mostrar para vocês. É só para o Ups como está ali em tela e é visível, né? E não aparece, aí às vezes pode ficar chateado. Para o SQL não funciona, vou ter que trabalhar com SharePoint ou com Dataverse. Para esse cenário aqui, sim. Se você estiver com SQL, cara, você pode usar a Solution, tá? Para o SQL, não tem problema. Você só não vai usar a variável de ambiente, você vai alterar na conexão. Pedro? Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Boa noite. Obrigadão pelo seu tempo aí, pela aula de hoje. Sensacional. Show de bola. Alisson, tenho duas dúvidas, cara. A primeira é assim, eu vi que quando você fez aí o seu exemplo aí, quando você voltou lá para o ambiente de dev, para você, vamos dizer assim, dar manutenção, fazer o teste seu aí, você teve que de novo setar lá a variável apontando para o ambiente de dev, né? Especificamente nesse caso, quando você fizer a manutenção e importar de novo lá para a PRD, realmente ele não vai de novo pedir para você informar as conexões e também não vai ficar gravado a nova alteração que você fez? Cara, nos testes, estou lembrando aqui no cenário que eu tenho, que é mais a equipe que faz, eu acho que ele não, a gente pode até fazer o teste aqui agora, eu acho que ele não sobrescreve mais, tá? Se eu manter em dev e exportar de novo, a gente pode aproveitar de fazer isso aqui. Sem apagar, né? Eu pergunto. Sem apagar. Mas cara, em último caso, em último caso, a última artimanha que eu usei aqui da solution para mexer nas variáveis, ela te elimina esse problema, porque ela vai respeitar o valor que está aqui, entendeu? Boa, essa jogada aí é de ninja mesmo, show de bola. É o pulo do gato, como foi eu. Mas cara, vamos fazer o teste, eu gosto de aprender com laboratório, então aqui é dev, tá? Vamos ter que mexer no app, para ter qualquer coisa, coisa nova, fechado? Eu vou editar o aplicativo aqui, em dev. Então, para todo mundo entender, né? Estamos caminhando para o cenário do Pedro aqui. Eu já tenho implantado em produção. O usuário reclamou de alguma coisa, eu estou vindo aqui corrigir, tá? O usuário reclamou que, sei lá, a foto estava pequena demais. Agora a foto está grande e o nome está aqui embaixo e esse é o novo layout do aplicativo, fechou? Resolvemos o problema. Salvamos, publicamos, para que tudo reflita em dev. Como eu não tenho trilho de homologação, eu poderia pedir para o próprio usuário avaliar em dev e ver se está do jeito que ele quer. Ele viu e falou para mim, Alisson, vai para a produção que está do jeito que eu quero. O que nós vamos fazer? Nós vamos sair, ó, as variáveis de ambiente estão preenchidas, que é justamente a dúvida do Pedro. E aí, Pedro, o caso é não apagar dessa vez, certo? Isso, isso. Não vamos apagar, gente. Então, vocês estão olhando comigo. Não apaguei, vou vir, vou exportar a solução, vou até clicar em publicar aqui para garantir que todas as alterações que a gente fez estejam válidas e vou exportar. E vamos ver o que vai acontecer em produção. Se lá vai continuar lendo produção ou se eventualmente ele vai sobrescrever para a dev. Eu não leio, aqui a minha, tem duas pessoas aqui, mas eles estão em treinamento também, senão eu chamava eles para a gente tirar essa dúvida, tá? Então, ele está fazendo uma versão 3, gerenciada, exportar. Vou esperar ele disponibilizar o download, vamos fazer o download, vamos importar. Gente, enquanto ele carrega aí, pode falar. Posso fazer só mais uma pergunta? Claro, claro. Um outro cenário que eu estou tendo aí quando a gente passou a trabalhar com as questões de solutions é o seguinte, quando eu tenho dois colaboradores aqui da minha equipe trabalhando na mesma solução e a gente se dividiu assim, ah, um cara faz o canvas, lá o app, outro trabalha no fluxo, coisas desse tipo, o que a gente percebeu? E eu não sei se é uma configuração especificamente do nosso ambiente aqui, tá? Mas o que aconteceu? A manipulação dessas variáveis, ela só ficou visível para aquele usuário que criou, embora os dois tenham tudo compartilhado, tanto o app quanto os fluxos lá, né? Mas colocar essa variável, manipular essa variável, só o usuário que criou está conseguindo fazer. Isso é alguma coisa que eu posso estar fazendo errado ou você acha que é uma coisa de configuração do meu ambiente? Cara, nunca peguei nesse cenário. Os passos que eu dei para criar as minhas variáveis foi o que você deu aí também. Perfeito. Lá na solution e cria lá dentro, eu não fiz mais nada diferente. Os usuários, eles têm as mesmas roles no ambiente? Eu acho que seria a primeira coisa que eu validaria, que é, no caso aqui, eu sou system, owner do ambiente, então eventualmente não aconteceria comigo. Mas eu validaria se as roles, porque quando você bota o usuário dentro da administração aqui da Power Platform, você coloca a role para ele. Eu acho que seria a primeira coisa que eu olharia, cara. Se os caras estiverem com a mesma role e esse problema persistir, cara, não sei para onde eu iria na próxima. Não sei para onde iria. Mas é um bom ponto, eu não vou falar que eu não assumo de IT para olhar isso, porque eu não... Eu acho que... Entendeu? Porque a variável, até onde eu saiba, pelo menos, não tem muito de você vir aqui nela e dar um share nela, entendeu? Deixa eu até ver aqui, olha, ela não tem um share como tem a app. O aplicativo, isso acontece, porque quando cria o aplicativo, se você não dá o share com o colega ou com o grupo, isso de fato vai acontecer, né? No app em si. Mas para a variável de ambiente, eu até fiquei curioso também, vou trocar essa experiência com a minha equipe aqui, Pedro. Não, show, beleza, mas eram esses dois pontos, brigadão. Léo, tem alguma dica também? É, só para contribuir a variável de ambiente, se você for na solução padrão, aquela última ali do... Aqui? É, já vem, ela está dentro de uma tabela aí, tem duas tabelas aí que se referem à variável de ambiente. Pode ser permissão na tabela. Exatamente, e aí eu acho que está relacionado ao que você falou, é o role do usuário. Se for a tabela, pode ser a role, porque uma role tem permissão na tabela e a outra não. Pode ser isso. Pode ser. Muito bom. Ó, então estou no ambiente de PROD, aplicativo de PROD, e todo mundo está vendo que está apontando para a base de PROD, porque Minas Gerais só existe em PROD e DEV só existe em São Paulo, né? Vamos importar, Pedro, olha a verdade. 03, avançar. Uma coisa tem certeza, ele não vai me pedir para preencher as variáveis mais, tá? Isso ele não pede, ele só pede quando eu faço em branco lá e é a primeira vez, tá? Aqui ele tem os tipos, eu sempre uso o upgrade, tá? Que ele vai atualizar tudo para a versão que eu estou colocando e vou clicar em importar. Então, ele está fazendo o trabalho, assim que ele terminar, vamos ver como ficou a app, tá bom? Cara, eu tenho quase certeza que ele não mexe mais, a treta é na primeira vez, tá? Tenho quase certeza, mas vamos homologar. E aí, pegando um gancho nisso, gente, às vezes algumas pessoas já perguntam, Alice, como que vocês aprendem? É porque, assim, a gente como está um pouco na vanguarda da solução, a gente acaba compartilhando as nossas experiências, né? Então, quem está consumindo disso está se beneficiando, porque a gente já sofreu, já descobriu e está trazendo para vocês. Agora, como que a gente sofreu? Fazendo isso. Esse processo que eu estou fazendo aqui para a dúvida do Pedro é o que eu faço toda vez que surge uma dúvida aqui na empresa. Senta eu, mais uma pessoa da equipe que está com a dúvida e fala, vamos... Porque a gente não tem para onde correr. Eu vou ligar na Microsoft e perguntar o que acontece? Eles não vão, não é assim que funciona. A gente senta e faz laboratório, gente. Laboratório é a melhor forma de aprender, porque muitas das vezes você não tem 100% das respostas na mão, né? Aí, quando você faz um processo desse, você aprende o comportamento, você descobre o bug, aí, dependendo, você pode acionar a Microsoft para ver se eles conseguem resolver o bug, né? Para tentar contribuir com o software. Então, ou seja, laboratório é a chave da coisa. Está importando. Vamos ver. Geralmente, na segunda demora um pouquinho mais. Reparem na versão. Está na 1, ele vai ter que puxar para 3. Oi, Ricardo. Essa segunda tentativa, ela pode... Ela vai... Provavelmente vai funcionar. Será que não é porque você já fez a sua solução de contorno e já importou e alterou as variáveis ali na variável de utilíbo? Pode ser. Isso influencia. Teria que fazer um laboratório com outro cenário. Eles gostam de complicar a minha vida, né? Vamos ver. Vamos ver. Foi para o 3. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. F5 aqui, sem mexer em nada. Olha, falou que já tem uma versão nova. Isso aqui é novo também. Não sei se vocês já repararam, né? Porra, isso aqui é uma... Antes disso aqui também, Léo, era trampo, viu? Porque a gente fazia alteração, a app do cara ficava desatualizada na máquina dele. Agora tem essa mensagem, não sei se vocês já repararam, isso não tinha antes. Bem recente isso aí também. Bem recente. Ótima melhoria. Vamos clicar em atualizar. Ó, aparentemente a base não mudou, gente. Está vendo? Minas Gerais. Então, ou seja, a treta está no primeiro deployment, né? Agora, a colocação do Ricardo foi, foi, né, pertinente. Será que a treta não aconteceu porque eu fiz a solução de contorno? Cara, podemos arrancar a solução de contorno aqui e vir com outro deployment para ver o que acontece. É assim que a gente vai ter as respostas, tá? Mas, geralmente, eu deixo, tá bom? Essa solução de contorno para eu ter a liberdade de botar a URL que eu quero aqui dentro. Sem ela, eu fico à mercê do que aconteceu no deployment. Essa é a verdade. Então, assim, vamos torcer para que logo, né, geralmente a Microsoft está sendo rápida nessas respostas, para que a gente tenha, né, a solução mais efetiva para isso. O Luiz, quer comentar algo? Não? É que eu vi que você abriu a câmera. Oi. Só pedir para a gente tirar a foto. Aí a gente segue com as perguntas aí. Pode ser. As perguntas você deixa gravando ou você para a gravação? Você deixa gravando. A gente deixa só se estender muito e daí a gente para. Bora lá, turma. Então, pessoal, só abrir a câmera aí, fazer aquela pose. Deixa eu parar a tela para aparecer todo mundo. Boa. Pô, eu sempre fico no cantinho aqui, por isso que eu não saio da última. É que você está tirando o seu print. Eu vou tirar um print daqui também, peraí. Eu te mando também aí você vê qual que ficou mais legal. Tá. Beleza. Bora. Foi o primeiro, beleza? Deixa eu ver aqui. Vai lá, vai lá. Três, dois, um. Pera, acho que eu vou pegar um junto aqui também, turma. Ó, vamos lá. Um, dois, três, bora. Foi. Foi, foi, foi. Ô, Samuel, você é irmão dos Romão? Parente? Tô sim. É, irmão? É. Pô, legal. Tô, desculpa, Renato. Show de bola. Se eu conheci você, você era muito pequeno, eu acho. Provavelmente. Muito bom, cara. Legal saber que está aí na trilha dos irmãos. Bora. Bom, guardar o print aqui, daqui a pouco eu te mando, Léo. Beleza. Bom, eu ia falar de Dataverse para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um cenário aqui mais tranquilo de mostrar. Tem um cliente tranquilo aqui que eu tenho uma solução, tá? De PPM. Tem um cliente que a gente está construindo uma, está em fase de desenvolvimento, ainda nem está em produção, tá? Esse aqui é o ambiente lá. A gente está fazendo esse mesmo esquema de solution, só que não existe SharePoint aqui, tá? O que existe é Dataverse. Então, essa é a solução dele até o momento. Eu tenho um aplicativo, tá? Que é a aplicação, mas provavelmente vou ter mais, porque quando o aplicativo é muito grande, eu começo a segregar. Um aplicativo para determinado módulo, um aplicativo só para cadastro, então eu começo a ter mais aplicativos na solução. E aí tem que pagar licenciamento, tá, gente? Para esse tipo de solução aqui, enfim, é uma solução core na empresa e por aí vai. Tem o Fluxus, tá vendo? Fluxus aqui dentro. Essa variável de ambiente é o quê? É porque aqui eu uso a variável de ambiente para identificar se é produção, PRD, então eu uso a variável de ambiente só para isso. Eu uso uma de texto, tá? E aqui são as tabelas, ó. O que é legal, cara? Eu estou com desenvolvimento ainda, estou com 51 tabelas, tá? Eu acho que isso aqui termina com mais de 100 facilmente, é um sistema grande. Pode. Eu não sei se sou só eu, mas não estou vendo sua tela. Eu estou sem a tela, pô. É. Vocês não me lembraram da tela, deixa eu voltar aqui, pô. É, estou mostrando meia hora aqui, vocês não estão vendo nada. Agora estão vendo, né, turma? Uhum. Ó, vou voltar aqui para mostrar. Essa é a solução, é um ambiente de desenvolvimento, tá bom? Eu tenho um aplicativo, que nem eu estava falando para vocês, mas vou ter mais, a gente ainda está, né, na fase inicial desse projeto. Eu tenho uma variável de ambiente que eu uso para identificar se é produção ou desenvolvimento, tá? Eu uso ela para isso. Tenho Luxus, já fico aqui dentro, também vamos ter mais. E o foco que eu queria mostrar aqui para vocês é o Dataverse. Cara, trabalhar com solution e Dataverse é uma maravilha, porque a tabela é aqui dentro. A gente vem aqui, ó, novo, table, tabela. e quando eu crio ele já encapsula aqui dentro usando o fornecedor, o porfixo que eu mostrei para vocês, tá? E elas ficam todas aqui. Olha que beleza. Vou abrir uma tabela aqui para vocês verem, para quem nunca viu o Dataverse, essa é um pouquinho da interface. Deixa eu abrir uma tabela menos crítica aqui, que é base de teste, tá gente? Não tem nada crítico. Ó, aqui é a base, tá vendo? É que ela tem mais coluna, tá mostrando só alguns. É parecido com SharePoint, não é? Para quem nunca viu a carinha do Dataverse, aqui é a base, ó, pipeline, coordenador, datafin, tá vendo? As informações, consigo manipular o dado por aqui, consigo sincronizar com Excel, isso aqui na prática é um SQL, se eu pegar um management studio, conectar, eu vejo todos esses dados lá, tá? Que está associado um SQL server por trás do Dataverse, por isso que ele é muito mais performático, por exemplo, que o próprio, o próprio SharePoint, né? Aí vem as camadas de segurança, tá? A gente cria os grupos, eu encapsulo os grupos de permissão aqui, qual grupo pode ver qual tabela, então tudo isso é mais fácil de ser gerenciado aqui no Dataverse, tá? Eu ainda não levei isso para a produção, apesar de existir os ambientes, né? E aqui eu tenho homologação e tenho produção, que é um sistema mais crítico, mas trabalhar com o Dataverse é uma maravilha. então, olha, 50 tabelas já é um aplicativo bem legal, tá? Depois a gente acha que vai fazer um case público de sucesso deles, tal, não vou mostrar agora também porque o objetivo não é fazer propaganda, mas eu queria mais trazer para vocês que trabalhar com o Dataverse nesse cenário com a LM é muito, mas muito melhor. Não de dúvidas. Bora lá, turma, vocês estão quietos hoje. Tá? Ninguém? Alô, vai lá, Pedro. Só nós estamos falando. Ah, vou perguntar de novo, então. Deixa eu deixar. Bora lá. É que o Marcião está aí hoje, né? Não vive o Marcião aí hoje? É, ele é o que fala? Tá mais silencioso. Entendi, entendi. Mas ele conta legal também. Vamos embora. a pergunta é a seguinte, eu vi que lá na Solution você tem aquela opção de publicar alterações lá, né? Na própria Solution, né? Aqui, por exemplo, no nosso ambiente, aquele botão de publicar ele fica bloqueado, nós não utilizamos ele aqui. E aí, o que a gente faz? Quando a gente vai publicar, né? Vai transferir de um ambiente para o outro, a gente só garante lá que todos os apps que estão lá dentro estão publicados, estão atualizados e publicados, os fluxos também, assim por diante. E ele vai, né? Aí ele vai. Aí a minha pergunta é a seguinte, esse publicar, ele basicamente aperta o botão de publicar e atualizar tudo dentro da Solution ou ele tem um comportamento diferente? Porque a gente não usa esse botão e ele funciona legal. Ele funciona bem aqui. Sabia que teve uma hora que eu exportei até 100%, publicar ali, tá? Então, na prática, aqui a gente também não usa, porque, cara, o ex-sistema de Canvas Apps, fluxo, né? E até mesmo as tabelas de Dataverse, que é, por exemplo, o cenário que eu mais trabalho aqui, ele é independente daquele publicar. Eu desconfio que aquele publicar ali é para algumas coisas mais de estrutura, talvez um PCF ali dentro, etc. São cenários que eu não trabalho muito, tá? Mas a app, né? O fluxo, os mais utilizados, o que vale é o seu save e o seu publish dentro da app, dentro do fluxo, cara. É o que vale lá. Então, acho que por isso que você não sentiu falta de apertar esse botão, digamos assim. Aqui, para mim, também não faz falta. Show, show. Entendi. Obrigadão. É isso. Mais alguém? O Edson, se eu puder dar uma contribuição. Claro. Então, dois truquezinhos também que eu uso para essa questão de variável de ambiente. Vou compartilhar aqui com a minha tela. Manda aí. Como eu estava falando para vocês, essas variáveis de ambiente, elas residem em tabelas do Dataverse, né? Deixa eu ver aqui que eu estou perdido. aqui. Então, o que eu fiz aqui? Nesse caso, eu estou no ambiente que eu tenho algumas, algumas não, né? Várias variáveis de ambiente, tá? E aí eu criei um Model Driven que conecta nessas duas tabelas para eu conseguir ter uma visão geral e, de repente, ver algum detalhe, tá? Então, tudo que a gente está vendo aqui são variáveis de ambiente, inclusive, essas variáveis que a gente usa para soluções que tem o SharePoint como fonte de dados, tá? Então, essas aqui, por exemplo, são variáveis de conexões com a fonte do SharePoint. Daí aqui a gente vê até o valor, imagino que seja a guide da lista, né? Na lista. da lista, né? Então, é uma maneira de você conseguir manipular, não manipular, né? Mas você enxergar mais fácil o que está acontecendo ali. Dá até para editar, tá? Mas eu nunca vi se isso realmente sorte algum efeito, tá? Então, isso foi uma coisa que eu fiz. E outro recurso que a gente tem também para ter essa visualização de variáveis de ambiente é esse programinha aqui que chama o XRM2Box, tá? Ele tem um módulo aqui que você conecta ao seu ambiente, né? Do Dataverse e ele te dá uma tabelinha aqui mostrando, né? Os valores das suas variáveis de ambiente e você também pode fazer edições aqui. Então, são dois recursos que eu uso para gerenciar essa questão de variáveis não só para conexões mas para outros cenários também. Muito bom, muito bom. Você falou também do Model Drive aqui e eu me lembrei de outra possibilidade também, Léo. isso que o Léo fez dentro do Model Driven também funciona no Canvas. Então, lá dentro do Canvas se você for no conector de Dataverse existe a tabela que armazena essa variável que é a mesma que o Léo está usando no Model Driven. Você consegue trazer para dentro do Canvas e pôr em uma galeria também que você consegue eventualmente quem não tiver habilidade com o Model Driven pode também fazer isso no Canvas. Mas é que o Léo falou, seria útil para consultar o valor ver como está ali e tal, mas eu não vejo de repente fazendo isso muito na prática. Não sei quem queira ter um app de gestão talvez, fazer telas para isso. No Canvas eu nunca tentei atualizar o valor fazer um patch lá para ver se o valor se atualiza e esse teste eu nunca fiz eu sempre fiz leitura dela de repente é um outro lab aí vocês querem estar vendo eu sempre com um monte de lab daqui. Tudo bom. Luiz, manda aí. Oi, Alisson Alisson, está me ouvindo? Tudo bem, ouvindo sim. Está um pouco de eco aqui. Alisson, primeiro falar sobre dúvidas, né? Bora lá. O que você trouxe é extremamente importante. Eu não tenho dúvida porque eu vou meter a mão na massa e na hora que começar a fazer aí que as dúvidas aparecem. Aí surge. Rola isso e isso para mim realmente foi extremamente importante. Vou fazer uma perguntinha de uma coisa extremamente simples. No começo do quando você estava fazendo a minha aplicativa você falou da função Unsuccesses. formulário. Perfeito. Ele para mim ele fica muito engessado mas eu acabo perdendo essa função eu acabo não tendo ela. Vocês têm alguma forma de contornar quando não usa o formulário ter esse Unsuccesses aí sem formulário? Cara, se você não usa um Unsuccesses você está usando o patch o famoso patch que vai na lista e faz. Você vai ter que colocar um ifError da vida nele, né? Antes da função do patch aí você faz um ifError para você tentar capturar os eventuais erros que acontecem. Entendeu? IfError vai, pesquisa esse comando porque ele basicamente ele captura o erro de um comando de uma função que você está jogando. Agora vou aproveitar a sua pergunta também para já dar algumas outras eu já vi também pessoas falando ah, tem que usar o patch o patch, né? Porque o formulário é ruim não sei o que, entendeu? Cara, eu não gosto de ser tão radical assim eu acho que tudo na vida tem prós e contras então você pode até me perguntar se você usa formulário nos seus projetos sim, cara eu uso e na verdade até inverto por que não usar? Ah, mas o patch você tem maior controle porque o patch é mais rápido o patch é não sei o que eu acho relativo assim, o formulário o meu ponto de vista ele traz uma velocidade enorme na construção do crude, né? porque eu consigo usar o mesmo formulário tanto para editar quanto para novo é só eu instanciar o modelo do formulário que eu quero cara, ele trata muita coisa sozinho campo obrigatório ele trata sozinho é só marcar record no card cara, os erros ele trata sozinho quando você dá um submit eventualmente dá um erro ele já te pluga na tela qual é o erro, né? ele tem um on success tem um on failure também então ele tem as capturas de eventos então assim, cara o formulário tem boas vantagens então por isso que eu sempre falo por que não usar? então sim eu uso vou dar um exemplo todo sistema meu tem tela de cadastro, cara tem cadastro para tudo quanto é lado pô, eu não sei depois na hora que parar de gravar, Léo se o pessoal tiver interesse eu até mostro algum aplicativo aqui que a gente tem claro cara, eu uso o formulário para tudo, Luiz porque eu tenho 50 tabelas ali cara, essas tabelas exigem na maioria delas um crudezinho de cadastro básico porque é tudo parametrizado dentro do sistema, né? cara, imagina eu fazer patch dessa turma toda ah, mas você poderia ter um script porque faz isso sozinho? sim, poderia também, né? mas eu uso de formulário para esse cara e eu vou para o patch quando há necessidade quando eu preciso fazer um for all para gravar um dado em massa aí eu uso um patch da vida entendeu? e para atualizar registro nem patch mais eu estou usando porque hoje em dia a gente tem o update if da vida, né? então eu uso muito dele também porque eu consigo fazer alteração em massa ou num único registro dependendo da condição que atende, né? então assim, cara minha dica é reflita a real necessidade de usar patch porque o patch é mais trabalhoso e mais avançado, né? já tentou gravar um campo de pessoa ou grupo usando patch? um campo low cap usando patch do SharePoint? é o jogo da casinha que eu comentei então a estrutura do jeito que passa a informação é diferente, né? o formulário faz isso para você, cara o pessoal ou grupo o formulário faz sozinho então o meu ponto de vista é isso, entendeu? então eu acho que o que é bom e o que acelera eu penso que a gente deve utilizar show de bola desculpa me estender aqui mas aproveitei para dar compartilhar um pouco aí de experiência deixa eu ver se alguém mandou aqui no chat ah, legal o Jorge mandou o Jorge é espanhol bom, espanhol aqui, né? e aí, Ricardo? já que você entrou no patch aí eu vou vou falar eu acho eu uso o patch, tá? e acho que concordo contigo que usar o formulário é muito mais rápido e muito mais performático em sentidos mas eu me sinto muito preso esteticamente, né? ao formulário quer criar uma tela e quer colocar o botão em posições diferentes com o formulário acho que fica bem mais preso tem, sim tem o ônus e o bônus de usar o patch assim como usar o formulário tem acho que você pegou um ponto bom quando eu preciso ter um formulário mais dançando na tela a gente acaba indo para o patch né? eu acho que o patch o ruim é você o campo obrigatório no patch por exemplo como que você faz de curiosidade? você tem lá os campos jogados na tela como que você controla o que é obrigatório ou não, Ricardo? estou devolvendo perguntas hoje para vocês vocês não veem que eu estou quero trocar a experiência Ricardo oi Luiz quiser responder vai estar valendo também no display mode lá no botão enquanto o cara não é no press você faz um if para cada campo é isso eu imaginei que essa seria a resposta exatamente no display mode doideira eu prefiro dar um record lá no formulário mas enfim eu imaginava que a resposta era essa então você tem um if cara se você tem um formulário com sei lá 15 campos amigão 15 if se todos forem obrigatórios nem sempre todos são lá no seu display mode para você liberar o botão ou não eu acho que a usabilidade também às vezes é um pouco ruim às vezes o cara fica perdido de qual é obrigatório ele tem que parar o mouse em cima do botão para você dar um toe tip para ele para ele lembrar o formulário não ele vai clicar lá de ansiedade porque hoje os usuários são ansiosos ele vai clicar no botão o formulário vai travar ele cara na hora que parar a gravação se vocês puderem eu vou mostrar um pouquinho aqui de um cliente nosso e eu uso muito o dartman de formulário a gente pode parar aceito recomendações para usar formulário porque realmente o patch esteticamente ele é mais ele me agrada muito mas o trabalho é fácil comparação com o formulário é dez vezes mais é cara é velocidade acho que o Luiz sente isso também usando o patch é bem mais demorado construir um aplicativo isso é bem mais demorado agora viu Alisson no meu caso a maioria dos campos obrigatórios eles caem muito em drop down muito em drop down que é o cara selecionar aquilo ali ele tem que selecionar então vai muito disso eu boto um tracinho ali saindo do tracinho então ele já libera um item na sequência então você acaba não ficando assim ele dá alguns zips ali e tudo mas aquela coisa quando você começa a trabalhar com uma ferramenta a gente vai sempre aprimorando ela então assim no começo eu usava ficava aquela um monte de variáveis e eu à medida que fui usando você vai aprimorando cara eu brinco que mesmo que foi você que fez o código se uma semana depois você lê o seu código você muda ele eu brinco você muda ele e o meu time é que às vezes o pessoal faz um código grandão aí eles vêm pedir ajuda eu olho eu apago tudo a gente resolve em três linhas os caras porra não acredito porque não pensamos nisso mas é um ciclo na próxima vez que ele vai fazer ele já está ficando esperto é isso que você falou Luiz é um ciclo de aprendizado cara e até a gente que tem mais experiência muda o próprio código às vezes eu faço eu vou ver uma semana eu vou falar porra por que que eu fiz isso pra que que eu usei essa variável né você começa a ter esse sentimento isso é normal cara muito legal vou compartilhar uma experiência que eu fiz uma vez mas não consegui fazer mais cara eu peguei o código peguei os mais complexos e desenhei ele fez um um fluxograma de onde de quem vinha de quem e consegui reduzir muita coisa através disso de ter essa de olhar de desenhar o código todo e olha se não dava pra fazer melhor agora é um trabalho que demanda tempo demanda demanda aqui geralmente a gente vai pra essa análise quando começa o aplicativo perder performance ou dá muito problema a gente começa a ter essa análise crítica cara se o aplicativo tá indo bem cara ter 10 linhas de código ou ter 5 linhas é indiferente o aplicativo tá indo bem eu sempre vou por esse critério então o cliente começou a reclamar eles são talentos não sei o que aí eu vou analisar a volumetria e tal e vou falar ó realmente tá lento aí eu chamo o time time vamos fazer uma análise crítica no código pra melhorar isso e aí na maioria das vezes a gente ganha performance revendo o código de fato isso ocorre pessoal só antes de eu parar gravação aqui vou deixar um recado pra ficar gravado também semana que vem é a última semana do Zero to Hero e a gente vai ter aula na terça na quarta e na quinta então são três dias mesmo horário e aí me passaram uma informação aqui que a gente começou com 160 alunos estamos chegando aqui no fim com 20 então parabéns para os sobreviventes é isso aí é igual a faculdade né muito bem eu vou parar aqui então aí eu já mostro pra eles tá só pra gente eu vou mostrar a base de produção né né